Fala, meus metorianos! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Eric e estou trazendo mais um React, dessa vez com o AMV Toaru Kagaku no Haikun Misaka Mikoto vs Doppelganger. Acho que eu falei certo, não sei. Nossa, esses nomes estão sendo muito grandes aqui, do canal Yojir. Eu acho que é esse o nome do canal, é todo cheio de coisa. Mas se vocês gostarem, eu não conheço esse anime, nunca ouvi falar desse anime. Eu acho que na hora que eu começar a ver, talvez eu pegue alguma coisa ali, mas... Então, por nome, eu não conheço. Mas se vocês gostarem, deixe o seu like, já ajuda bastante logo de início. Se inscreve no canal e bora pra este vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É isso! É, vamos colocar aqui o do acelerito, né? O do acelerito... O do acelerito, né? O do acelerito... O do acelerito, né? O do acelerito, né? O do acelerito, né? O do acelerito, né? O do acelerito... Soltando... Transclusindo essas coisas? O do acelerito, né? O do acelerito, né? O do acelerito, né? O do acelerito, né? A gente está fazendo esse ciclo... Eu não tenho cabelo por aqui. 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 Eu não tenho cabelo por aqui.